Salve, salve galera, NVA99 na hora, beleza? É o seguinte, é o seguinte meu povo Vamos fazer um rolezinho aqui agora De noite, né? Hoje, segunda-feira Tá quase dando 10 horas da noite Resolvi isso aí pra Fazer um rolezinho, né? Pela cidade, só pra mostrar mesmo Sinalzinho de ano, a cidade tá toda decorada por Luzinha de Natal Tá de Paraná de toda, entendeu? Mas fica bonito Pensa no trem que fica bonito, chama atenção, moleque Nossa cidade de Paraná Cartão postal de Rondônia Então, sorte é pegar sinal aberto Sorte não é achar dinheiro, não é achar celular Sorte, na vida É você chegar no sinal e aí abrir Isso é o seu pai ao pé no chão Vamos conturamos que o sinal fecha E não vai dar não A sorte acabou Pois é, rapaziada Fazendo esse videozão aqui A noite aqui, mas é mesmo pra testar a câmera, né? Pra ver se a qualidade dela continua boa Que logo quando ela chegou, eu fiz um videozinho curtinho Só pra me ver mesmo Aí naquele dia que eu fiz o video, ela tava com áudio ruim ainda Por questão do captor, né? O captor dela veio com um buraquinho só, pequenininho Aí como eu já mostrei no video anterior Eu fiz uma adaptação Fiz uns 10 buraquinhos nela Aí ficou show de bola Aí tá pegando essa voz 100% Dá pra todo mundo entender de boa Aí hoje eu tô só finalizando mesmo aquele teste noturno, né? Eu só filmei, não falei nada E o motovago tem que falar, tem que conversar com o povo, né? E bora com tudo Friozinho E Paranazão, velho Tá fazendo friozinho, tá bacana Colocar uma luzinha de LED no painelzinho aqui, ó Rapaz, ficou show de bola, hein? Paralzinho super branco E o sinal tá aberto, moleque Decoração da Igreja Católica Show de bola Show de bola, show de bola De Paranazão, velho De Paranazão, velho Cidade querida Cidade que nós ama Olha só que coisa linda Vim por aqui só pra mostrar pra vocês a coisa linda que tá isso aqui, ó Olha lá, a sessão de foto ali, ó Trazer a família aí Como hoje é segunda, hoje tá meio embaçado Vou pegar uma Uma sexta-feira à noite Vim fazer umas sessões aí também, né? Porque o trem tá bonito demais, menino Pra quem não é daqui de Paraná Vou dar uma explicaçãozinha rápida Aqui onde eu tô filmando aqui agora É o segundo distrito É a parte dois da cidade O primeiro distrito é mais pro centro Essas coisas todas Muita loja, né? Lá pro primeiro distrito, menino Lá o trem tá filé também, tá? Vou fazer um videozão lá Qualquer dia desse à noite Lá só pra mostrar pra vocês Se não vem, tá aberto ali Se tá aberto ali, tá aberto aqui Ô, rapaz Eu ia ter que virar ali, rapaz Agora eu vou ter que dar a volta lá em cima Mas é isso aí, turma O videozinho hoje foi mais só pra isso mesmo Só pra fazer mesmo Mostrar um pouquinho mais da cidade À noite E ver a qualidade da câmera, né? É isso aí, só lembrando Pra você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Botãozinho bem aqui embaixo Escrito inscrever-se Deixa o seu joinha Pra fortalecer o nosso video, beleza? Muito obrigado Quero agradecer a vocês Já tá inscrito Graças a Deus Graças a vocês Em menos de dois meses Nós conseguimos fechar 300 inscritos É isso aí, moçada Obrigado Vou ficando por aqui Valeu, valeu Fui! Um abraço Um abraço 하루 México Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Tchau, tchau